E aí gente, tudo bem? Essa coisa cabeluda aqui sou eu, André E hoje eu vim falar uma coisa muito importante pra todo mundo Primeiro, o canal chegou a 200 mil inscritos Porra, é muita gente Então obrigado do fundo do meu coração obrigado a você que tá vendo esse vídeo pois sem você o canal não teria 200 mil inscritos teria 199.999 inscritos Então você faz a diferença Me dá um abraço Abraço, abraço Então, outra coisinha importante que eu tenho aqui pra dizer pra vocês é que as séries com facecam jogando jogos de terror vão aparecer agora, vai ter vídeo com essa coisa aqui que vocês estão vendo, essa face estranha cabeluda P.D.S Tem outra coisa secreta que eu não posso falar pra vocês, mas tem uma coisa vindo um projeto, uma parada legal assim e basicamente é isso que eu tinha que falar pra vocês obrigado a todos vocês são pessoas maravilhosas são pessoas maravilhosas melhores inscritos que eu podia pedir muito pudim e falow e aí gente que bosta como que tá vendo esse vídeo aí senhor senhor caralho p.d.s 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 Obrigado.